Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? Será gente que essa pessoa vai te procurar e vamos ver se demora, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, você só tem que trazer energia dessa pessoa para cá Para a gente saber se essa pessoa vai te procurar e se demora, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos Todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está deixando o like Gratidão pessoal, por vocês participarem aqui do canal Enigma do Oriente, tá bom? Será que essa pessoa vai te procurar? Demora? Vamos descobrir aqui, ó No nosso canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo Cinco perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Simples assim E também temos a consulta completa Que é por videochamada, tá? Aonde você tem 30 minutos Com o tema liberado para você fazer as suas perguntinhas Simples assim, pessoal Então venha para o canal que mais cresce Nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Gratidão total a todos vocês Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Vamos ver se demora Essa procura Caso ela Vai te procurar, tá? Bom, quero lembrar vocês também Que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade Na área amorosa, né? Vocês já sabem disso E é isso Vários relatos aí Vários comentários aí já De pessoas que já fizeram trabalho com a gente E graças a Deus tiveram êxito, né gente? Isso que é o mais importante É um prazer estar aqui Quero lembrar vocês que logo logo vai começar as nossas lives aqui no Instagram Ok? Aqui no Instagram? Não, desculpa Lá no Instagram E aqui no YouTube também Eu falo em Instagram porque esse vídeo também vai para o nosso Instagram Que é o Enigma do Oriente, tá pessoal? Instagram bombando também Tarô Enigma do Oriente Dá uma sigadinha Segue a gente lá no Instagram Chega lá Chega chegando Se inscreva Curta a nossa página também lá no Instagram Que já é sucesso Bom, agora eu vou tirar um recado dos anjos, né pessoal? Recadinho dos anjos aqui Que sempre soma na nossa tiragem É muito legal Recadinho dos anjos Será que essa pessoa vai te procurar? Será que demora essa procura? Vamos ver Bom, as opções já estão feitas Estão aqui, ó Opção 1, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho marrom Opção 4, o baralhinho azul claro Opção 1, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho branco São para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa Opção 2, o baralhinho branco É para quem já teve alguma coisa com essa pessoa também Opção 3, o baralhinho marrom Para quem nunca teve nada com essa pessoa Opção azul Também é para quem nunca teve nada com essa pessoa Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo aí, tá? Eu vou dar seguimento para o vídeo não ficar tão extenso Quero mandar um alô para minha amiga lá da Alemanha Tá? A Lene Gratidão, Lene Sofia de Portugal Bianca lá da Califórnia E todo mundo aqui do Brasil Que prestigia sempre o nosso canal Bom, vamos lá Para quem escolheu a opção número 1, o baralhinho roxo Se essa pessoa vai te procurar E se demora Você só tem que mentalizar a pessoa, por favor E vamos descobrir se ela vai te procurar E se demora Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal Será que essa pessoa vai te procurar? Será que demora? Bom, para quem escolheu a opção número 1 Se essa pessoa vai te procurar Realmente aqui, para quem escolheu a opção número 1 Vocês não estão se falando Há um afastamento aí Mesmo tendo amor, tendo carinho, tendo desejo Vocês não estão se falando Se estiver, está sendo uma coisa bem fria, tá? Essa pessoa vai te procurar, sim Ela vem atrás de você Vem trazendo uma surpresa Vem querendo apaziguar as coisas Vem querendo se chegar com você Porque existem sentimentos, tá? Você não sai da cabeça dessa pessoa Essa pessoa está pensando demais em você É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa em dar uma grande virada Pensa em retornar para a sua vida, tá? Esse corte está fazendo muito mal a essa pessoa E essa pessoa pretende voltar nos seus caminhos Com alegria, com leveza Trazendo para você momentos felizes É uma pessoa que ela vai se jogar no seu caminho Sem pensar muito Ela vai te mandar algum tipo de mensagem aí Do nada Querendo te encontrar Querendo conversar com você Porque tem sentimento por você Essa pessoa aqui Ela está se rendendo a você E quer realmente reconstruir a história de vocês Qual o recado do universo Para quem escolheu essa opção? Separação Um tempo longe do seu parceiro estar no horizonte Ou seja Vocês realmente estão separados E esse tempo que vocês estão afastados um do outro Está fazendo essa pessoa pensar em se mexer Ou seja Essa separação que aconteceu Esse afastamento Serviu para essa pessoa saber o seu valor Para ela realmente dar valor a você Da forma que você é merecedora, tá bom? Lembrando a vocês É uma consulta para muitas energias Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço Magias E especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Ok, pessoal? Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo no canal Deixando o seu like Ativando o sininho Opção 2 Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos ver aqui Se essa pessoa vai te procurar Mentaliza a pessoa, por favor Vamos ver aqui na opção número 2 Se essa pessoa vai te procurar Mentaliza, gente Traz as energias dessa pessoa para cá Bom, para você, meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção número 2 Se essa pessoa ainda vai te procurar Pessoal, essa pessoa de você tem muita química Apesar de você tem muita química E se você vai te procurar Se essa pessoa está se sentindo arrependida boas que vocês tiveram é uma pessoa que ela vai querer ofertar o amor dela pra você vai querer se comunicar com você ela vai agir não vai ficar parada o momento é de movimentação essa pessoa vai te levar uma notícia importante que vai mexer com você porque eu falo isso porque essa pessoa é ela quer ter uma satisfação com você novamente ela quer celebrar com você e ela vai até você para tirar esse afastamento que está perturbando muito essa pessoa ela está triste está se lamentando está com uma energia de derrota tá essa pessoa realmente ela acordou para a vida ela vai te procurar sim querendo renovar as coisas querendo mudar essa energia desse relacionamento de vocês tirar esse afastamento de vez tá bom com o recado do universo para você fazer suas orações afirmações e visualizações estão ajudando você chamar essa pessoa chamar a sua alma gêmea ou seja para você está fazendo simpatia as feitiços orações afirmações estão dando certo essa pessoa já está com outra visão sobre o relacionamento de vocês ou seja tá sendo hoje bem positivo que você está fazendo tá bom lembrando não tem como combinar com todo mundo por isso se essa energia você achar que não serve para você faça uma consulta particular whatsapp rua 1711 2199 7037 548 fazemos desfazemos feitiços trabalhos em especialidade na área amorosa promoção por tempo limitado a onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp Sem necessidade de marcar uma consulta Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários aí Deixa no canal o seu nome, o estado, o país, a cidade que você está falando E dê uma sugestão de tema Opção 3 para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova, uma amizade antiga Vocês nunca tiveram nada sério E vamos ver se essa pessoa vai te procurar Mentaliza a pessoa aí, por favor Traga a energia dessa pessoa para cá Aqui é uma amizade, gente É uma amizade que de repente vai virar amor Mentaliza aí, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Será que essa pessoa vai te procurar, pessoal? Olha, para você que está conhecendo uma pessoa Ou tem uma amiga que você sempre foi afim, amiga, um amigo Essa pessoa vai te procurar sim, gente Movimentação rápida, vai te procurar A pessoa já sabe a sua importância na vida dela Você para essa pessoa é uma novidade boa Você significa mudança, significa prosperidade, significa novidade, mudanças, alegrias Você se representa para essa pessoa o prazer, a satisfação, a alegria Essa pessoa quer conversar com você Vai marcar um encontro, já tem vontade de ter alguma coisa com você Essa amizade, esse carinho que vocês têm vai virar um relacionamento Por quê? Eu vejo você trazendo e levando alegria para essa pessoa E ela é o mesmo, porque já tem sentimentos enraizados A espiritualidade está fazendo realmente vocês ficarem juntos Aqui existe um ela, essa pessoa pensa em você à noite A pessoa tem saudade de você Você já tem uma importância para a vida dessa pessoa Essa pessoa e você tem uma conexão muito forte Para quem está conhecendo alguém Ou uma amizade antiga que já está balançando você Essa pessoa realmente está com a mesma maldadezinha que você está aí A pessoa também está te querendo E tem desejo aqui, tem química Vocês têm tudo para realmente ter um elo mais forte Para você que não está falando com essa pessoa Essa pessoa aí, vai se reaproximar Para você que está com essa pessoa A tendência é que vocês fiquem cada vez mais juntinhos aí Porque essa pessoa já está vibrando isso no coraçãozinho dela Qual o recado do universo para você que escolheu o montinho número 3? Não há atração e química suficiente para manter esse relacionamento Amor não correspondido Por que que essa pessoa agora está dessa forma com você? Por que que ela voltou? Porque realmente Agora é uma nova era É uma nova época para esse relacionamento Por isso que eu falei Tem gente aqui que está afastada E está retornando Retornando de uma maneira diferente Trazendo a mudança Não falei da mudança? Por que esse sinônimo da mudança? Porque essa pessoa não tinha atração em você Agora essa pessoa começa a ter Por isso que vai ter uma renovação nessa relação de vocês aí Vamos tirar mais um recadinho aqui para confirmar Vamos ver Tem tudo para dar certo Aproveite a alegria do feriado Ou seja, gente Lua de mel Que está dizendo aqui Lua de mel Essa pessoa caiu na realidade dela Por isso que eu tirei mais uma carta para confirmar Essa pessoa já caiu em si E já sabe que essa amizade pode ter algo a mais Por isso que ela está retornando para a vida de vocês aí Há uma reaproximação dessa amizade aí Essa pessoinha que você está conhecendo Lembrando Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Qualquer tipo de feitiço Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão pessoal Vamos agora para a opção número 4 A opção do baralhinho azul Para quem nunca teve nada com essa pessoa Nunca tiveram nada Porém Essa pessoa aqui É uma amizade nova É uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Traz energia dessa pessoa para cá por favor Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui pessoal Se vai haver procura Mentaliza essa pessoinha aí Essa pessoinha Mentaliza essa pessoa que está chegando Na sua vida Pessoal segue o nosso Instagram Enigma do Oriente Bom para você que escolheu aqui a opção número 4 Se essa pessoa que você está conhecendo Ou essa amizade antiga vai te procurar Eu vejo que vai ter encontro sim entre vocês Não demora Eu vejo uma estrutura Uma segurança muito forte entre vocês O pensamento dessa pessoa está em você Já existe enraizamento Existe a vontade de estar junto Já existe um sentimento aí Existe uma química Essa pessoa tem saudade de você Essa pessoa tem saudade de você Pensa em você demais Eu vejo uma renovação entre vocês Eu vejo essa pessoa com muita Muita otimismo em relação a você E vocês já tem uma conexão Vocês realmente Tem uma sintonia Existem sentimentos Sentimentos que trazem uma estabilidade Trazem uma segurança Para essa pessoa em relação a você Eu vejo que vocês estão no caminho do outro O caminho de vocês se encontraram Não é por acaso Essa pessoa vai vir até você Vai vir se entregar até você Vejo movimentação favorável Existe desejo Se por um acaso Você que escolheu essa opção Não está falando com essa pessoa Essa pessoa aqui Ela vai se reaproximar de você Essa pessoa vai se chegar novamente para você Porque tem desejo Para você que já fala com essa pessoa Ou está conhecendo A tendência aqui São as coisas realmente evoluírem Para um patamar ainda maior Por quê? Existem sentimentos As dúvidas dessa pessoa Em relação a você acabaram Essa pessoa está animada Em ter você como amigo ou amiga E essa amizade Ela vai se desenvolver De uma forma mais sólida Por quê? Porque essa pessoa Já tem uma confiança em você Os encontros de você São encontros bons Que deixam essa pessoa feliz Com alegria E com isso Você já despertou o sentimento Para essa pessoa Então não tenha dúvida Se essa pessoa gosta de você Essa pessoa já tem O sentimentozinho por você E a tendência é só aumentar Claro, dependendo Das suas atitudes Aqui eu falo para você Essa pessoa Pensa em você Gosta de conversar em você Deseja conversar com você Cada vez mais Gosta de fazer as coisas Junto com vocês Quando não está com você Ela pensa em você Sente saudade de você Então Então você tem tudo Para estar com essa pessoa Você que escolheu Essa opção número 4 Está de parabéns Vamos ver agora Qual é o conselho Que o universo tem Para te dar Em relação a essa pessoa Olha aqui O conselho é Paixão Permita que o seu coração E sua alma Cante com alegria Ou seja Aqui está pedindo Para você fazer o seguinte Se permitir Deixar esse sentimento fluir Dar oportunidade Ao seu coração Para amar novamente Tenha a consciência Que você pode ser feliz E vai ser Aqui essa pessoa Para quem está separado Ela te procura sim Não vai demorar É uma coisa rápida Eu vejo aqui Que você tem que se dar Tem que se permitir A viver Se permita A vivenciar Esse relacionamento aí Que o universo Está trazendo para você Tá bom Se por um acaso Você escolheu Essa opção E você achar Que não combinou Com você Já sabe né pessoal Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade Na área amorosa Tá bom Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E gratidão